Havendo o número regimental, presente o Sr. Excelente Procurador, dou por iniciada a sessão de número 53, sobre a proteção de Deus. Não havendo o ato a ser lida, eu passo ao julgamento de processo. O processo vem de 258, eu pediria ao nobre conselheiro Adão Malheiro para me substituir. Excelência, como já é rotina, você poderia relatar da presidência? Eu agradeço, Excelência. Então, eu solicito, ouvido o nobre procurador e vossas Excelências, o julgamento em bloco do processo número 1 da pauta, que é o número 22,558. Ao processo... De apura responsabilidade, 1928, correspondente ao processo número 19 da pauta, Excelência. Ouço pela ordem, vossa Excelência. De acordo, Excelência. Nada ao por, dobre conselheiro Adão Malheiro, conselheiro Doutor Gustavo. Muito obrigado, Excelência. E assim sendo, são todos processos para apurar responsabilidade para o envio da folha de pagamento e de mais informações necessárias ao acompanhamento da despesa pessoal. E que, para que não me alongue, sabendo que o nobre procurador faz as suas considerações em cima da matéria, que já tramita nesse tribunal há muito tempo, outros processos no mesmo sentido, eu faculto a palavra ao novo procurador, que é a similaridade do nosso pensamento na matéria. Obrigado, Sr. Presidente. O primeiro processo, 22,558, trata da Resolução 102, de 2016, que é o acompanhamento das despesas de pessoal. Nesse processo, a análise técnica verificou o encaminhamento intempestivo da matéria a este tribunal, mas com pequena margem de atraso que não comprometeu a análise. Antes posto, nesse processo, o pronunciamento ministerial é pelo arquivamento. No processo 22,559, também o envio intempestivo, que também não resultou em prejuízo para análise, e também pelo arquivamento. No mesmo sentido, o processo 23,568. O atraso foi de apenas um dia. Com relação ao processo 23,552, o gestor alega que o atraso decorreu de dificuldade de conexão na internet, na origem. Ocorre que os meses de novembro e dezembro de 2016 só foram encaminhados em 1º de fevereiro de 2017. Então, segundo a análise ministerial, não é crível que a entidade tenha permanecido durante todo esse período com problema na internet. Nesse caso, propomos a aplicação de multa dosada a critério do plenário. No processo 21.322, que trata do 1º bimestre de 2015, as informações relativas à prestação de contas, o SIPAC. Nessa época, 1º bimestre de 2015, o SIPAC ainda passava por ajustes e aperfeiçoamentos. E, além disso, a origem encaminhou todas as remessas do exercício de 2016 tempestivamente. Então, em razão desses fatos, neste caso, que é o 1º bimestre de 2015 ainda, nós já estamos em meados de 2017, propomos o arquivamento. O processo nº 21.323, que trata também da prestação de contas mensal, a resolução 87 de 2013, o gestor não encaminhou as informações relativas ao 2º bimestre de 2015, citado, não aproveitou a oportunidade, então, o pronunciamento ministerial, dado o transcurso do tempo, é pela notificação da origem, para que observe as obrigações previstas na resolução nº 87, barra 2013, especialmente o que diz no seu artigo 2º, parágrafo 1º. Processo 21.325, trata da resolução 87 ainda, 4º bimestre da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima. Houve o descumprimento, quer dizer, não foram encaminhadas as informações, mesmo citado, o gestor não aproveitou a oportunidade, não disse nada, não argumentou nada em sua defesa, então, neste caso, propomos a aplicação da multa dosada a critério do plenário. O mesmo ocorreu, com relação à Prefeitura de Mâncio Lima, 5º bimestre, que é o processo seguinte, o 21.326, a proposta é a mesma também, de aplicação de multa, e o processo do 6º bimestre de 2015. Então, nós temos 3 bimestres seguidos, mais o 1º bimestre de 2016, também de Mâncio Lima. Em todos esses casos, mesmo citado, o gestor sequer apresentou qualquer justificativa a essa corte de contas. Em todos esses casos, propomos a aplicação de multa. O processo 23.522, também trata da Resolução 87, a prestação de contas mensal, da Prefeitura de Rodrigues Alves. Houve o descumprimento, o gestor foi citado, não disse nada, e, a exemplo dos outros processos, propomos a aplicação da multa dosada a critério do plenário. O processo 23.547, do Fundo Municipal de Saúde de Rodrigues Alves, o mês de novembro, foi encaminhado tempestivamente em 15 de janeiro, mas o de dezembro, que é o 6º bimestre, novembro e dezembro, foi intempestivamente em 27 de março, na data em que o gestor foi citado para o assunto desse processo. E, em 2017, ele encaminhou, até agora, todas as remessas tempestivamente. Em razão disso, e considerando as dificuldades dos novos gestores no início dessa gestão, tendo esse tribunal, inclusive, feito diversos encontros regionais, e a liberação para uso da plataforma foi feita quando já transcorrido certo prazo do início do exercício. Então, entendendo essas dificuldades, nós propomos nessa situação o arquivamento dos autos. O processo 21.661, da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, 6º bimestre de 2015, ocorreu também o mesmo fato dos processos antes noticiados em que o gestor descumpriu a norma e citado não apresentou nenhuma justificativa. Nesse caso, propomos a aplicação da multa dosada a critério do plenário. Processo 23.465, 5º bimestre de 2016, resolução 87, da Coab-Aca. Foi enviada intempestivamente, em 2 de dezembro de 2016. Citado para justificar o atraso, o gestor não apresentou nenhuma resposta, então, propomos a aplicação da multa em razão da sua inércia. Processo 21.768, 5º bimestre de 2016, não tem aqui qual bimestre, da Prefeitura de Mâncio Lima, da 5º bimestre. Houve o descumprimento, não houve apresentação de qualquer excludente, também pela aplicação da multa. Processo 21.773, 5º, desculpa, não é a 5º bimestre anterior, é o artigo 5º da Resolução 97. Só um minutinho. Trata do licon. não cadastrou 5 licitações que foram publicadas no Diário Oficial. Então, citado, não apresentou qualquer excludente multa. Esse é o processo 21.768. O 21.773, agora, município de Sena Madureira, também do município de Sena Madureira, 773, o Zé do Sul, Excelência. Desculpa. É, Cruzeiro do Sul, isso. Obrigado. 773, é porque na pauta está Sena Madureira, tem que fazer uma correção na pauta. Município de Sena Madureira. Estudo, Cruzeiro do Sul. Isso. Corrigir. Houve o descumprimento, não houve qualquer excludente, citado, não apresentou nenhuma defesa, propomos a aplicação da multa. O processo 21.771, que trata do município de Marechal, Talmaturgo, e consta Sena Madureira também, Excelência, na pauta. Tem que fazer. Também houve o descumprimento, não cadastramento no Unicom, de 21 licitações, uma adesão, duas dispensas, citado, não justificou nada, não aproveitou a oportunidade, propomos a aplicação da multa. O processo 21.777, município de Rodrigues Alves, consta Sena Madureira na pauta novamente, também houve o não cadastramento de duas licitações, o cadastramento intempestível de quatro licitações, não cadastramento de cinco dispensas, uma inexigibilidade e uma adesão à ata de registro de preço. Citado, o gestor nada argumentou, então, a exemplo dos anteriores, propomos a aplicação da multa dosada a hectare do plenário. E o último processo da pauta, 19.228, é por a responsabilidade do gestor em face de reclamação trabalhista, na prefeitura de Sena Madureira, pela contratação irregulada, a senhora Maria Deusa da Silva Chaves. Esse é um daqueles processos conhecidos dessa corte de conto, em que o gestor contratou sem observância do concurso público, sem se enquadrar em qualquer das hipóteses de excepcionalidade, quando se trata de excepcional interesse público, por prazo determinado. Os responsáveis foram citados, as suas defesas foram rejeitadas no âmbito dessa corte de contas. Então, nesse sentido, propomos a aplicação da multa dosada a hectare do plenário. Estes são os pareceres, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, excelência. E, assim sendo, após a leitura dos pareceres ministerial, eu passo ao meu voto, assim sendo, nos processos nº 22.558, 2016, 22.559, 2016, e 23.568, 2017, pelo arquivamento dos processos, uma vez que o não envio da folha de pagamento de mais informações necessárias ao acompanhamento das despesas pessoais referente aos três primeiros bimestres de 2016 e sexto bimestre de 2016, em descumprimento à resolução TCE, nº 102.16, artigo 1º e 5º, com pequena margem de atraso, não resultou prejuízo para análise da matéria. Nos processos nº 21.322, 21.323, 21.325, 21.326, 21.647, 21.661, pelo arquivamento dos processos, considerando que, no período de análise, o sistema SIPAC ainda era objeto de ajuste e aperfeiçoamento, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas quanto às remessas ocorridas de 2014 e 2015, intempestivas, conforme a exigência da resolução TCE-AC, nº 87.2013, artigo 2º, parágrafo 1º. Nos processos 23.465, 22.015, 23.552, 23.547, 23.552, pela aplicação de multa aos senhores Carlos Alberto Santiago de Mello, diretor-presidente da Coabre Acre, à época, Cleitos de Jesus da Rocha, prefeito do município de Mâncio Lima, à época, Sebastião Souza Corrêa, prefeito e gestor do Fundo Municipal de Saúde do município de Rodrigues Alves, à época, Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente da Sanacre, à época, no valor de R$ 3.570, para cada, nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 89, caput, inciso 2, para recolhimento do prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência este Tribunal de Contas, de acordo com o assento regimental TC Acre 01,2000, artigo 138, suas alterações posteriores, por grave infração, à resolução TC Acre, número 87,2013, artigo 2º, parágrafo 1º. Nos processos 21,768, 21,773, 21,771, 21,777, pela aplicação de multa aos senhores Cleidson de Azuis Rocha, prefeito do município de Mancio Lima, Acre, à época, Wagner José Salles, prefeito do município do Rio do Sul, à época, Aldemir Lopes, da Silva Lopes, prefeito do município de Barejal, Talmaturgo, Acre, à época, e Francisco Ernilson de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves, à época, no valor de 3.570 reais, para cada um, nos termos da Lei Complementar Estadual 38,903, do artigo 87, capto e inciso 2, para recolhimento do prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, de acordo com o assento regimental do TCA, que é número 01, barra 2000, artigo 138, suas alterações posteriores, pelo descumprimento às determinações da Resolução 97, barra 2015, artigo 5º. No processo número 19, 228, pela aplicação de multa aos senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida e Vanderlei Zaire Lopes, prefeitos do município de Sena Madureira, à época, pela contratação irregular da senhora Maria Sousa da Silva Chagas, no valor de 350 reais para cada, de acordo com a decisão por maioria contida no acordo do TCA, que é número 302, barra 2000, segundo a Câmara, de 22 de junho de 2015, nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 89, capto e inciso 2, para recolhimento do prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, de acordo com o assento regimental do TCA, número 01, barra 2000, artigo 138, suas alterações posteriores. No processo de 19809, pela aplicação de multa à senhora Rosilda de Castro Salles, presidente da Câmara Municipal do Cruzeiro do Sul, ou grave infração à lei complementar, federal 138, barra 2009, lei da transparência, no valor de 3.570 reais, no estudo da Lei Complementar Estadual, número 89, capto e inciso 2, para recolhimento do prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, de acordo com o assento regimental 01, barra 2000, artigo 138, parágrafo 3º, e suas alterações posteriores. Excelência, uma questão de ordem. Pois não, excelência. O processo 19.809, é o processo número 20 da pauta, e, se eu não entendi bem, vossa excelência, estava julgando em bloco até o processo número 19 da pauta. Já estou passando para a questão de... 19.20. Rosilda. A vossa excelência tem razão. É verdade. Desculpe, peço desculpa. Então, excelência, obrigado, nobre procurador, vossa excelência tem razão. O processo 19.28, na sequência. Em votação pela ordem, o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho na íntegra o voto de vossa excelência. Apenas o 21.323, eu fiquei na dúvida, porque também ele está no mesmo caso, que é de Márcio Lima, aplicamos multa no quarto, no quinto e no sexto bimestre, então ele é do segundo, e ele também levaria a multa. Então, eu fiquei na dúvida no 21.323. E, no último processo, vossa excelência estipulou a multa em 350 reais, e eu acho que deve ter sido assim, talvez na leitura, porque ele já aumenta 357 em função da... É 357. É isso, não é? É, 357, sim. Então, é nessa lista. Desculpe pelo sete que eu tirei. É verdade. Então, assim, eu acompanho na íntegra o voto de vossa excelência, apenas no 21.323, que eu não percebi se ele estava ou não na multa, eu voto com multa. Se vossa excelência estiver aplicada a multa, eu acompanho, então, vossa excelência. Isso. Perfeito, perfeito. O parquê não pede multa neste processo, pede no do quarto, do quinto e do sexto bimestre. Então, como ele é similar, eu colocaria a multa nele também. Todos os outros faz pedido, porque esse é esse processo. Eu pedi arquivamento do processo. Perfeito, perfeito. Mas ele é igual ao segundo, porque ele é do segundo bimestre. E no outro a seguir a gente aplica a multa pelo quarto bimestre, pelo quinto e pelo sexto, e não aplicou no segundo. Então, eu aplico nele também, para ficar tudo igual. Eu concordo com vossa excelência também. Você tem razão. Acompanho na íntegra, tá, excelência. Então, decidiu sua unanimidade nos treinos do voto do conselheiro relator. Falta eu votar, senhor presidente. Desculpe-me. O conselheiro Antônio Cristóvão, eu não quero votar para você na discussão. A pressa. Vossa excelência tem a palavra. Acompanhe o nobre relator. Obrigado. Decidiu sua unanimidade nos treinos do voto do conselheiro relator. Que continua com a palavra. Agora com o processo 23.552. Não, 19.809, né? Vinha anterior. É, 19.809, né? É, é isso. Da mesma forma, eu passo a palavra ao procurador para a sua manifestação. Só uma questão de óbito. O 24 pode passar a lei para o 23.552. Porque eu, na sequência, posso sair também ou não tinha o 23.552? É, levou multa, eu acho. O 23.552, que é da Sanacri, eu acho que ele levou multa. Na hora da anotação, é porque é muito rápido, é verdade, é verdade. Vou achar ele aqui. A multa é 3.576. Isso, 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 isso. Justamente ele aí. Então, seguindo, eu vou passar a palavra ao novo procurador. Nós estávamos em 19. 19.28. Não, é o próximo, isso, esse foi o último. Agora é o processo número 20 da pauta, 19.809. Ah, perfeito. Perfeito. Obrigado. Nesse processo, trata da resolução 131, que é a questão da transparência municipal, da lei de transparência. Nesse processo, a instrução verificou que o portal da prefeitura, da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul está desatualizado. Nesse sentido, aliás, não possuía portal de transparência ou acesso à informação citado para a defesa, o responsável aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo, efetuado após o contraditório, constatou que, apesar de pequeno avanço com vistas ao atendimento da norma, o portal continua desatualizado, pelo que sugeriu a aplicação da multa e esse Ministério Público acompanhou a manifestação, dado o potencial lesivo da ocorrência, que se constitui em grave infração à norma legal, além da notificação da origem para que, em prazo a ser assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer. Este é o parecer da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. 19 de 809. Está naquele caso, excelência, da aplicação de multa que é de R$ 3.570,00, e depois, um copo de adesão que, neste caso, é profilado do Ministério Público para conhecimento e adoção das providências pertinentes. É o meu voto. Pela votação pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, assistindo sua unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Assim sendo, prosseguindo com o processo 21 da pauta, eu passo a palavra ao novo procurador, no processo em 2078 e 17, o meu. Consulto, vossa excelência, se não tem interesse em jogar em bloco os processos de aposentadoria da sua relatoria. Pode seguir, excelência, todos eles no mesmo fato, só porque... É o 21 da pauta. São todos os processos da pauta e da minha relatoria. 22, que é o 17161, também a aposentadoria. O 23 até... Até o processo 29, né? É, 31. 31? É, não, não, 29, porque 31 são dois processos de... É, já é processo de incorporação. Não, é incorporação salarial, é. Então, seria até o 31. Isso. Então, seria 29 incorporação... É, que a incorporação também está relacionada, não é? Muito bem. Muito bem. Nos processos de números 22.078, aposentadoria da servidora Francisca das Chagas Ribeiro de Souza, 17.161, aposentadoria da servidora Maria Perpétua Batista da Silva, e processo 18.229, aposentadoria do servidor Francisco de Assis Luna da Silva, a instrução verificou o cumprimento de todas as normas atinentes à matéria, razão pela qual o Ministério Público de Contas propõe, nesses processos, a legalidade e o registro da matéria nesse âmbito. O processo 22.323, análise verificou que, no ato da aposentadoria, a servidora Clícia Chagas da Costa foi aposentada na referência 8, em dezembro de 2014, mas deveria ter ocorrido essa passagem para essa referência, em maio de 2014. Houve uma correção com a edição da nova lei, mas ficou esse período em que a servidora recebeu, por uma referência menor. Nesse processo, o Ministério Público propõe a legalidade, o registro, mas também a comunicação da servidora para as providências que entender adotar. Os processos 19.057, aposentadoria da servidora Robertina Ferreira Gomes, 21.245, reserva remunerada do militar Wilson de Oliveira Assis, 15.832, reserva remunerada do militar Magid da Silva Nutt, 20.344, reserva remunerada do militar Edilson Alves Cordeiro, 21.631, reserva remunerada do militar Newton de Souza Nery, que é o último processo da pauta. Desculpa, não é o último. Nesses processos, havendo o cumprimento dos requisitos legais atinentes à matéria, o Ministério Público propõe a legalidade e registro neste âmbito. O processo 9.218, que trata da incorporação salarial do servidor Lívio Veras, a análise técnica verificou que o objeto dos autos foi discutido judicialmente e tem uma decisão judicial transitada em julgado, garantindo ao servidor a incorporação a que se refere este processo. Sendo assim, este Tribunal de Contas não pode determinar a supressão de vantagens já incorporada aos proventos de aposentadoria de agente público por decisão judicial transitada em julgado. Em razão disso, propomos o arquivamento sem julgamento do mérito. E no último processo, que é o 9.303, trata da incorporação salarial da servidora Maria Leite da Costa, verificamos que a Justiça Estadual também tem jurisprudência a respeito da concessão do benefício e que o feito ficou parado na IGCE competente sem qualquer análise, sem manifestação, por um período superior a 10 anos. Em razão disso, propomos também o arquivamento dos autos sem julgamento do mérito, dado a esse precedente e dada a ocorrência de não ter sido analisado por esse período superior a uma década. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, excelência. Assim sendo, eu retiro de pauta o processo 18.229 para melhor instruí-lo e prossigo no meu voto do processo número 21.245 pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para o envio dos processos dos pensionistas a esta cor de contas para análise dos vias. E quanto à incorporação salarial dos processos 9.303, 9.18 pelo arquivamento dos mesmos, que foi o último item do novo procurador. Já nos processos 22.078, 17.161, 22.232, 19.057, 21.245, 21.631, 20.344 e 15.832, em todos os processos de aposentadoria, eu voto pela legalidade e o registro de todas as aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia à Previdência para as providências cabíveis, pela notificação dos servidores ou das servidoras para conhecimento da decisão desta Corte de Contas e para que adote providências que entender cabíveis e pela comunicação sindicata da categoria dos servidores ou das servidoras para conhecimentos e providências que entender necessárias junto à Previdência, exceto para as aposentadorias de reserva remunerada de militar. Em todos os processos, sem mais consideração, depois de cumprida as formalidades, estilo pelo arquivamento dos feitos da Excelência. Estes são os meus votos. E posso votar pela ordem do Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, Excelência. Conselheiro Antônio... Acompanhe o relator. Por maioria, não estou tendo o voto do Conselheiro Relator. Unanimidade. Unanimidade, desculpe-me. Obrigado. Com a palavra agora o Conselheiro Antônio Malheiro com o processo 23.797. Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria, então, para nós julgarmos em bloco do processo 32 na pauta até o processo 48 da pauta. Então, do 23.797 ao 23.695, que apuram responsabilidade em face do não envio de alguma informação determinada por este tribunal. Pediria para destes processos que fosse retirado de pauta o que está com o número 42, o 23.764. Então, os demais, eu gostaria, então, de propor, então, que fosse julgado em bloco. Prossiga, Excelência. Obrigado, Excelência. Excelência, por se tratarem exatamente de apuração de responsabilidade pelo não envio de informações referentes à parte contábil, à parte da informação de pessoal, e outras que a gente determina, eu deixo que o relato mais minucioso seja apresentado pelo novo procurador João Exito, como ele sempre faz. Passa a palavra, Sr. Excelência, o procurador João Exito para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Com relação ao processo 23.797, que trata da prestação de contas mensal, resolução 87 de 2013, referente ao primeiro quadrimestre de 2017 da Prefeitura de Jordão, verifica-se o encaminhamento tempestivo das informações. janeiro foi encaminhado em dia 20 de maio e fevereiro em dia 25 de maio. Mas abril já foi tempestivo, em 7 de junho. Assim, entendendo o Ministério Público de Contas que não houve prejuízo para a análise da matéria, propomos o arquivamento dos autos. No processo 23.449, quinto bimestre de 2016, também em prestação de contas mensal do Fundo Municipal de Saúde de Bujari, também o envio intempestivo. E, como excludente, o ex-prefeito não tinha encaminhado nenhuma informação referente ao exercício 2016, foi encaminhado pelo atual. Então, considerando essas questões de início de gestão, já noticiadas e processos pretéritos julgados nessa curso de contas, na data de hoje, o Ministério Público de Contas propõe também o arquivamento dos autos. O mesmo ocorreu com o processo 23.551, que trata do Fundo Municipal de Saúde de Taroacá, também em prestação de contas mensal. A mesma ocorrência. O envio intempestivo, mas o ex-prefeito estava atrasado no envio das informações desde setembro de 2016. Então, pelo arquivamento. O processo 23.861, que trata da resolução 102, da formação 102. foi verificado o não envio das informações, o gestor foi regularmente citado, não aproveitou a oportunidade, não apresentou qualquer excludente, então, neste caso, propomos a multa, além da notificação da origem, fixando o prazo para que encaminhe as informações omitidas. Já é esse exercício, 2017. Também resolução 102, Prefeitura Municipal de Feijó, o processo 28.837. Nesse caso, houve o envio intempestivo, em 20 de abril de 2017, do primeiro bimestre, era até 30 de março, mas não houve prejuízo para análise, então, propomos o arquivamento e a notificação da origem para que cumpra os prazos nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade. O processo 23.843, primeiro bimestre de 2017, Fundo Municipal de Saúde de Feijó. Primeiro é a Prefeitura e esse é Fundo. Também de Feijó. A mesma ocorrência, envio na mesma data, não houve prejuízo, propomos o arquivamento e a notificação. O processo 23.843... Esse foi o que passou, não é? Ah, desculpa. Agora é o... 779. 779. Trata também da Resolução 102, segundo bimestre de 2017, Fundeb de Feijó. Esse processo, a área técnica informa que as informações foram enviadas de forma consolidada com a área da Prefeitura, então, nesse caso, propomos o arquivamento e a notificação da origem para que, nas próximas edições, façam envio de forma individualizada das informações. O processo 23.772, também trata da Resolução 102, segundo bimestre de 2017, do Fundo Municipal de Saúde de Itarauacá, registra a mesma ocorrência, envio de forma consolidada. E a proposta ministerial é a mesma, arquivamento sem prejuízo da notificação da origem para que envie de forma individualizada as informações nas próximas edições da matéria. O mesmo ocorreu com relação ao segundo bimestre, tanto da Fundeb de Itarauacá, quanto a Fundeb de Jordão, que são os processos 23.789 e 23.780. Nesses processos, a mesma providência, arquivamento e a notificação da origem para que envie de forma individualizada, sob pena de exasperação da análise e responsabilidade no caso de reincidência. O processo 23.764 foi retirado de pauta. O 23.724, a análise técnica registra que a origem não incluiu no sistema LICOM licitações, adesões, dispensa de licitações e contratos. O gestor foi citado e não aproveitou a oportunidade, não apresentou nada como excludente. Então, nesse caso, propomos a aplicação de multa tanto ao prefeito como à pregoeira, mais a notificação para que faça o cadastro dessas informações omitidas no portal de licitações desse tribunal. O processo 23.683 trata do descumprimento da resolução 101 desse tribunal, que são as informações de transição de governo. Houve omissão, tanto do gestor atual quanto do anterior, citado o gestor atual, o senhor Keifer Roberto Cavalcante Lima não aproveitou a oportunidade, então propomos a aplicação de multa. O processo 23.694 também trata da mesma resolução da Câmara Municipal de Feijó e os fatos ocorridos foram exatamente os mesmos. Omissão, citado, não disse nada e propomos a aplicação da multa. E o mesmo ocorreu com os três processos seguintes da pauta. 23.705 da Câmara de Itarauacá, 23.688 da Prefeitura de Itarauacá e 23.695 da Câmara Municipal de Jordão. A mesma ocorrência, ou seja, omissão com relação ao envio das informações, mesmo citado, não aproveitou a oportunidade, não apresentou no excludente, nem encaminhou as informações, então propomos a aplicação de multa. Estes são os pronunciamentos, senhor presidente e senhores conselheiros. Palavra à sua excelência, relator para seus votos. Obrigado, excelência. Excelência, os nossos votos estão exatamente alinhados com a pronúncia do doutor Parquet, mas no 23.861, que é o Fundeb de Feijó, no tempo que saiu, que ele depois acabou cumprindo os demais, este aqui acabou cumprindo também, provavelmente entre o tempo em que saiu do Ministério Público e chegou ao gabinete, quando foi verificado por nós, ele também tinha apresentado tardiamente, mesmo que aconteceu no 23.837, então, por isso, nós não acompanhamos, então, a pronúncia e também não aplicamos a multa no 23.861. Nos processos de apuração de responsabilidade pelo não encaminhamento dos dados, em que é proposto a multa em face do descumprimento ao 97, nós arbitramos, que é o processo 23.724, 23.683, 23.694, perdão, perdão, não, é tão somente o processo 23.724, nós temos uma multa de 3.570. Nos processos 23.683, 23.694, 23.705, 23.688 e 23.695, que são os últimos, aqui é o descumprimento da Resolução 101 que dispõe sobre as providências sem adotadas em razão da transmissão de cargos a novos gestores. E eu também vinha com o propósito de aplicar multa. E eu quero lembrar que esta é uma resolução dada pelo tribunal no sentido de proteger e salvaguardar o novo gestor. Ele diz como ele deve assumir. Então, eu entendo que caso isso, e eu vinha com o mesmo propósito, meu voto aqui está com a mesma linha de aplicação de multa, mas eu entendo que esta ideia de salvaguardar é uma ideia de proteção, não uma ideia de punição. Então, nesse sentido, eu vou propor não aplicar multa, ou seja, não quiseram se proteger, correram risco. Então, e que se notifique os gestores que tomem todas as medidas que ali tiverem problemas, porque senão ficam sujeitos a punições severas por falta de conferência de saldos, etc., etc. Então, nessa linha, eu deixo de aplicar multa em função do descumprimento da Resolução 101 e apenas faço notificação alertando eles para os problemas que podem adivir dessa situação. É como o voto, Excelência. Excelência, me permite um pequeno considerando em razão dessa explanação. O Ministério Público entende exatamente, igual a V. Exª, que a norma visa salvaguardar. Só que a pequena diferença é que nós entendemos que a salvaguarda é do interesse público e não do novo gestor. Por quê? A transição de gestão pode ocasionar alguns problemas. Não se encontra documentos, não se encontra arquivos, não se sabe qual foi o saldo que deixou em banco, o patrimônio e algumas coisas. O tribunal sabiamente editou essa resolução dizendo que o gestor que tem que sair tem que aprontar todos os levantamentos, quantificar tudo e entregar na mão de quem está recebendo, para dizer, olha, está aqui o que eu estou deixando e ele para provar, está aqui o que eu estou recebendo. Se o gestor não fizer isso, e algumas vezes ocorre, e a resolução também sabiamente previu essa hipótese, diz que o gestor que está assumindo tem que montar uma comissão para fazer esses levantamentos. É uma garantia dele, é uma garantia do patrimônio público, e para informar ao tribunal como é que está recebendo. Como a prestação de contas é do ente público e não do gestor, quer dizer, os saldos, eles continuam, o saldo que tinha em banco vai contar com o saldo que entrou no ano seguinte, com o que foi gasto e vai contar um saldo para o exercício seguinte. Ou seja, a contabilidade pública tem que ter uma sequência, o patrimônio é a mesma coisa e assim por diante. Então, nós entendemos que a ausência dessas informações, tanto por quem deixa a gestão pública, quanto por quem está assumindo, compromete com potencial lesivo extremamente elevado a sequência, a contabilidade da administração pública e o interesse público em si. Então, só para fazer esse esclarecimento com relação a esse pensamento. Obrigado, Excelência, pela parte. Eu gostaria até, com relação a essa situação, também entendo, está perfeito, está correto, mas o fato, primeiro porque a gente citou, houve deserção e nós teríamos uma multa apenas para o atual gestor, e o anterior também tem sua responsabilidade. E depois que eu acho que por não terem cumprido a resolução, eles vão ser punidos, se por acaso houver alguma coisa incorreta, de forma muito mais severa. Porque a receita nós vimos entrar, a ausência de dados de saída implica diretamente na devolução, que é a situação que o tribunal vai imputar. Então, assim, a não aplicação da multa não lhes tira a responsabilidade, e o atual gestor já assumiu, por não ter respondido, o saldo que estiver lá com 100% da entrada. Ele assumiu que recebeu aquela condição. Então, ele já é o atual responsável. Então, ele não se respondeu, ele não se manifestou, ele não se defendeu, mas ele já colocou na conta dele aquilo que, porventura, vier a faltar. Então, é nessa linha, então, que eu deixo de aplicar a multa e apenas, então, faço a notificação para dizer que ele se salvaguarda e olhe, porque ele já é responsável pela situação. Compreendi perfeitamente, não queria polonizar, só para fazer um arremate final, se a presidência e os novos possíveis permitirem. Eu até concordo com você, apenas assim, nós puniríamos duas vezes. O raciocínio está completamente perfeito, nós concordamos inteiramente com relação a isso. O que a gente não pode esquecer é que houve um descumprimento de uma norma editada pelo tribunal. E esse descumprimento é grave, segundo a nossa visão. Obrigado. É a última vez que eu falo também, para não ter polêmica, é que nós emitimos algumas normas que são impositivas. e eu acho que há normas que são orientativas. E nós não damos nenhum título diferente, todas nós tratamos como resolução. E acho que, então, nessa linha, às vezes, nós deveríamos colocar instrução, talvez para que nós não tivéssemos esse rigor na hora do julgamento. E isso, essa é a norma. Perfeito, perfeito. Norma com força de lei. Com cuidado. Assim sendo, são os seus votos, Excelência. Teve aquela alteração, de lá não colocar a multa em Feijó, e não colocar também a multa no descumprimento a 101, que são os últimos cinco processos, Excelência. Então, no resto, acompanhei na íntegra o entendimento do doutor Parquê. Votação pela ordem do Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Acompanho o voto, decidiu a sua unanimidade, nos termos do voto, o Conselheiro Relator, que continua agora com o processo 14.13.421. Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria para também, são processos de aposentadoria, então, que nós julgássemos em bloco, até, portanto, do número 49 na pauta, até o número 59, esses 11 processos, que é o 21.248, seria o último. Prossiga, Excelência. Só, Sr. Presidente, antes de prosseguir, esses da Resolução 101, são os primeiros que estão chegando aqui na Câmara. Então, aqui na nossa Câmara. Seria para termos uma linha daqui para frente da 101, então, já também para orientar o gabinete, nesse sentido da decisão. O primeiro processo de aposentadoria é do senhor, do servidor público da Secretaria de Educação, José Bezerra de Menezes, 25 horas, apoio administrativo nível 1, com 33 anos, 353 dias de serviço líquido, e a quarta inspetoria aponta que ele faz uso à aposentadoria, que ocorreu na modalidade de compulsório, com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, propondo seu enquadramento e fixação de proventos na letra G, com 713 reais e 39 centavos. A segunda aposentadoria, da senhora Alda Rodrigues de Albuquerque, no cargo de agente administrativo da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, com 25 anos e 126 anos, com a proposição de reconhecimento da aposentadoria na modalidade compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, no grupo 3, referência 7, com 984 reais e 97 centavos. A terceira, processo 17, 923, da senhora Raimunda Nonata de Oliveira dos Santos, com o apoio administrativo nível 1, 25 horas, Secretaria de Estado de Educação e Esporte, com 26 anos e 298 dias, fazendo jus à aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, na referência 4, com 645 reais e 19 centavos. A seguinte, aposentadoria da senhora Francisca de Lima Rego, no cargo de auxiliar operacional de serviços diretos da Secretaria de Estado de Agropecuária, com 30 anos e 5 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com 1.332 reais e 80 centavos. A seguinte, o processo 22, 445, da senhora Ana Karen Dias Lins, no cargo técnica judiciária, classe B, nível 1, do Tribunal de Justiça do Estado do Arco, com 20 anos e 172 dias, e a quarta, inspetoria, atesta que a servidora foi aposentada, a contar de setembro de 2014, por invalidez de corrente DECID 10C50.9, doença especificada no artigo 35 da Lei Cumprimentar Estadual 154, e suas alterações, e apresenta seu enquadramento e fixação de proventos na classe B, nível 1, com 3.341 reais e 23 centavos. O processo 1888 é do Sr. Francisco Repardo Filho, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 27 anos e 233 dias, com proventos no grupo básico 1, na referência 8, que totaliza 758,74 reais. Processo 19.219 do Departamento de Estradas de Rodagem, Sr. Jonas Araújo de Menezes, operador de máquina, com 40 anos, 255 dias, o servidor preenche os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, no grupo 2, referência 8, com 2.312 reais e 80 centavos. Processo 13.435, da Sra. Conceição Maria Lopes de Freitas, 33 anos, 160 dias, na Secretaria de Estado de Educação, e a quarta, a inspetoria terça, que preenche os requisitos para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, apresentando-se o enquadramento e fixação de proventos na referência 5, com 982 reais, e 95 centavos. Processo 18.036, da Sra. Maria Moêmia Pessoa Vieira, no cargo de apoio administrativo nível 1, na Secretaria de Estado de Educação e Esporte, com 30 anos e 88 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento na referência 6, no valor de 1.583 reais e 68 centavos. Processo 15.852, é um processo para reserva remunerada, da Polícia Militar, do Terceiro Sargento PM, Severino Araújo da Silva, com 38 anos e 98 dias de serviço líquido, e a Quarta Inspetoria também atesta, que preenche todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral, e apresenta o enquadramento e a fixação de proventos no soldo da graduação do segundo sargento, com 4.430 reais e 47 centavos. O processo 21.248, o último, então, deste bloco, da reserva remunerada da subtenente Sté Bernardino de Souza, com 25 anos e 237 dias, preenchendo os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada, com enquadramento e fixação de proventos no soldo de graduação do segundo tenente, totalizando 7.952 reais e 87 centavos. São os relatórios do CNS. Olá, senhora, senhora, procurador Jair Dito, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Com exceção dos processos de números 54, 55 e 56 da pauta, 18, 188, 19, 219 e 13, 435, em todos os demais processos, o parecer ministerial é pela legalidade e registro da matéria nesse âmbito, uma vez foram obedecidas todas as disposições legais com relação às aposentadorias em apreço. Com relação a esses três processos, a começar do primeiro deles, 18, 188, aposentadoria do servidor Francisco Ripardo Filho, a instrução verifica um pagamento a menor ao servidor, em razão da incorreta aplicação de índice de reajuste do benefício concedido, desde 2015. Isso foi corrigido com a Lei nº 137, mas restou esse período em que o servidor recebeu a menos. Então, proponza o registro da matéria nesse âmbito, mas a notificação do servidor para as providências que entender adotar. Com relação ao processo 19-219, aposentadoria do servidor Jonas Araújo de Menezes, verifica-se uma ascensão ilegal ocorrida há mais de 16 anos. Então, neste caso, em razão do princípio da segurança jurídica, opinamos pelo registro da matéria neste ano. Finalmente, com relação ao processo 13-435, a aposentadoria da servidora Conceição Maria Lopes de Freitas, verifica-se que o ato de aposentadoria foi feito na classe 5, quando a servidora fazia jus à referência 8, letra J. Isso foi corrigido por ocasião do último enquadramento, mas restou um período em que a servidora recebeu a menos em razão desse enquadramento incorreto. Em razão do exposto, propomos registro da matéria sem prejuízo da notificação da servidora para que adote as providências que entender necessárias. Estes são os pareceres, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros. Retorno, Sra. Exª, o relator, para seus votos. Sra. Exª, nessa mesma linha, então, pela legalidade e registro, pela notificação do interessado para tomar conhecimento desta decisão, pelo encaminhamento de cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para a ciência destas decisões e aposto pelo arquivamento dos processos. É como voto, Sra. Em votação, pelo ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator e decidiu sua unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 123-694. Obrigado, Sra. Exª. Sra. Exª, eu pediria para que, então, também julgássemos em bloco, são relatórios, tanto resumidos, quanto de gestão fiscal, o processo de número 60, que é o 123-694, até o número 65-124-696. Consigo, Sra. Exª. Obrigado, Sra. Exª. O primeiro processo é o relatório resumido de discussão orçamentária da Prefeitura Municipal de Itaruacá, foi encaminhado intempestivamente, a receita arrecadada pelo município, até o primeiro bimestre, foi de 10 milhões de reais, e a despesa liquidada de 6 milhões. O demonstrativo mostrava uma aplicação na educação de 57,72%, na administração, 13,7%, saúde, 10,35%, e urbanismo, 5,19%. O demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino apresentado neste relatório está inconsistente. Não aparecem os recursos do Fundeb. A despesa aplicada com saúde estava apenas em 11,53% da receita base de cálculo, portanto, abaixo. Foi constatado que o réu foi publicado no Diário Oficial de 12.024, contudo, não houve publicação no sítio próprio da internet da Prefeitura de Itaruacá. Foi constatado também que o referido réu não consta no sistema CIOPS do Ministério de Saúde, como determina a portaria 53 de 2013, ressaltando que tal exigência só se dará também a partir do segundo bimestre. Verificou-se que o réu consta no sistema de informações contábeis e fiscais do SICONF. No segundo relatório de gestão fiscal da Assembleia referente ao primeiro quadrimestre de 2017, foi encaminhado tempestivamente. A receita corrente líquida do Estado foi apontada de 4,617 bilhões de reais. A despesa apresentada no SIPAC foi de 101 milhões, equivalendo a 2,21% da receita corrente líquida, ficando, assim, acima do limite de 2% da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas este valor está divergente daquele apresentado e publicado no Diário Oficial, onde apresenta uma conta, uma despesa de pessoal de apenas 90 milhões, 428 mil. Verifica-se ainda que, desde o segundo quadrimestre de 2015, a despesa de pessoal já está acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, e que também não foi acrescentada a despesa de 403 mil e 500 relativa à contratação do pessoal para serviços de atividades administrativas. O relatório da Inspetoria apresentou ainda a despesa com pessoal acima do limite, divergência entre o valor da despesa de pessoal constante do SIPAC e aquele publicado no Diário Oficial do Estado, não inclusão, portanto, da descontratação de pessoal para serviços de atividades administrativas. Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas, referente ao primeiro quadrimestre, foi apresentado tempestivamente no SIPAC, a receita corrente líquida é a mesma da Assembleia, 4 bilhões e 617 mil, e o tribunal aponta uma despesa de pessoal de 36 milhões e 117 mil, com 0,79 da receita corrente líquida, ficando assim dentro do limite estabelecido no artigo 20. Cabe aqui que esse valor não está perfeito, tendo em vista uma compensação de valores pagos anteriormente ao Instituto, e é que acaba baixando pouco, mas acaba baixando este percentual. O presente relatório apresentou ainda a falha na análise da inspetoria, que é a divergência entre o valor da despesa publicada no Diário Eletrônico de Contas e aquele apresentado no SIPAC. O relatório resumido de discussão orçamentar da Prefeitura Municipal de Itaruacá foi encaminhado intempestivamente, receita arrecadada a 20 milhões e 305 mil até o segundo bimestre, despesa liquidada de 14 milhões e 300 mil. Na educação foram aplicados 7 milhões e 995 mil, na saúde 2 milhões e 11. Isso significa 55,79% na educação, 14,03% na saúde. O demonstrativo de receitas e despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino estava inconsistente, não aparecem os recursos do Fundeb, devidamente lançados. O réu ainda apresenta, dado o réu em referência, foram enviados ao sistema de informação, ao SICONF, ao SINOPSE, e, portanto, cumpre as determinações. Foi constatado que o relatório em referência não está disponível no sistema de informação de orçamentos públicos da educação. Com relação ao relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura de Jordão, primeiro bimestre de 2017, foi encaminhado intempestivamente a arrecadação de 4 milhões, despesa liquidada 2 milhões e 400, na educação 1 milhão 349, foi a despesa, na administração 695, na saúde 227, significa 55% para a educação, 28% na administração, 9% na saúde. O município aplicou, na remuneração dos profissionais do magistério, 49 mil 469 reais e 99 centavos, um valor inexpressivo em relação ao fundo, deve haver alguma inconsistência. Quanto à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, foi aplicado 1 milhão 937, mas na educação 473, há distorções nesses valores, há incoerência, na saúde 9,95%, também abaixo do valor. O réu não foi publicado nos termos da resolução 61, atualizado pela 89 deste tribunal, conforme se verifica no portal de transparência do município. Enviou os dados por CIOPS e POSSI-CONF. Existindo, portanto, uma transparência parcial. Relatório resumido à execução orçamentária da Prefeitura de Jordão do segundo bimestre. A receita agora é de 7 milhões e 677, a despesa de 5 milhões e 639. Educação aplicada, 2 milhões e 767, 49%, portanto, na administração 28%, na saúde 16%. 16%. Não atende o percentual do magistério, nem o da educação. já apresenta 24,3% na saúde. Não foi publicado no seu portal de transparência, no entanto, manda para o CIOPS e manda para o CIOPS. Portanto, uma transparência parcial. O doutor Parque se pronuncia em todos estes processos. são os relatórios, senhores. A palavra, a sua excelência, o procurador jurídico para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, tratam-se de processos eletrônicos. O primeiro processo, 123.694, da Prefeitura de Tarauacá, referente ao primeiro bimestre de 2017, foi verificado o erro no preenchimento dos dados referentes à educação. Na verdade, não constou o código da referida despesa, o que impossibilitou a técnica de aferir as despesas com o ensino e com os profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica. Registrou-se tendência desfavorável aos gastos com a saúde, que registraram despesas no percentual de 11,53% da receita corrente líquida, quando o mínimo é 15%, e a não publicação da matéria no site da Prefeitura. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas propõe o alerta para que a origem reconduzas as despesas com a saúde ao mínimo legal, e a notificação para que, nas próximas edições da matéria, faça a inclusão correta dos dados com relação à educação, para que nós possamos a ferir as despesas com relação ao ensino e magistério. E também a fixação de prazo para que a origem faça a publicação da matéria no site da Prefeitura Municipal. O processo 124,390 registra a ausência de, que é da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, registra a não contabilização de despesas de pessoal da ordem de 11,330,178,23 reais, a ausência de registro das despesas com inativos e pensionistas custeados com recursos do Tesouro, excesso de despesa com pessoal, que registrou gastos da ordem de 2,21% da receita quarentilítica, quando o máximo permitido é de 2%, esse percentual compartilhado com o Tribunal é 3% para o Legislativo, sendo que 1% para o Tribunal e 2% para a Assembleia. A Assembleia extrapolou com 2,21%. E esse excesso se verifica desde o terceiro quadrimestre de 2015. Então, na verdade, o gestor já deveria ter tomado as providências, segundo o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para reconduzir a despesa ao limite legal correspondente. Antes exposto, propomos a notificação da origem para que observe as vedações propostas nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que corrija as omissões e inconsistências antes noticiadas, com relação a não registro de despesas de pessoal e de nativos e pensionistas, e pela abertura de processo autônomo para verificar a pura responsabilidade em razão da omissão da origem no cumprimento, na inobservância do artigo 23 da LRF, conforme previsão do artigo 5, inciso 4, da Lei 10.028 e 2.000, em razão de já ter extrapolado o prazo para que o gestor reconduzisse as despesas de pessoal ao limite legal correspondente. O processo 124.451 trata-se do primeiro quadrimestre de 2017, relatório de gestão fiscal do Tribunal de Contas do Estado do Acre, que registra coerência, quer dizer, exatidão, cumprimento do limite com relação à despesa de pessoal, mas registra também uma divergência dos dados quando comparados o SIPAC e o Diário Eletrônico de Contas. Então, assim, propomos a notificação da presidência da corte para que corrija nas próximas edições da matéria essa divergência. O processo 124.567 registra a não publicação dos dados no sistema CIOP, a inconsistência do demonstrativo das despesas com ensino e a tendência desfavorável com relação aos gastos com as ações de serviços públicos de saúde. Assim, propomos a notificação da origem para corrigir as pendências antes noticiadas e a emissão de alerta com relação ao cumprimento dos gastos com a saúde, que registrou despesas da ordem de 14,03%, quando o mínimo exigido é de 15% da receita da corrente líquida. Com relação ao processo 124.522, primeiro trimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Jordão, verificou o ingresso intempestivo, a tendência desfavorável com relação aos gastos com ensino, saúde e com os profissionais do magistério efetivos de exercício na educação básica. Além disso, faltam algumas medidas de transparência. Então, sugerimos a abertura de processo para responsabilização do gestor em razão do envio intempestivo da matéria, a emissão de alerta para que reconduzas as despesas com relação a ensino, saúde e magistério aos limites legais correspondentes e a notificação da origem para corrigir a questão da divulgação. Com relação ao último processo, que trata do relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Jordão referente ao segundo bimestre de 2017, verificou-se tendência desfavorável com relação às despesas do ensino, que registra o impressionante percentual de menos 75%, há um erro aí com relação aos dados, quando o mínimo exigido é de 25%, também com relação ao Fundeb, as despesas com o pessoal do magistério efetivo exercício na educação básica, que registra somente 7,98%, quando o mínimo exigido é 60% da base de cálculo. Também não houve a publicação no Diário Oficial do Estado, no Diário Eletrônico de Contas, nem no Portal de Transparência do Município. Além disso, não houve o envio dos dados ao sistema CIOPs e CIOP. Antes de exposto, propomos o alerta para que a origem corrija as despesas mínimas com relação a... reconduza as despesas mínimas com relação ao ensino e magistério, e a notificação com a fixação de prazo para que promova a publicação, tanto no site da Prefeitura, quanto envia os dados ao sistema CIOPs e CIOP de tudo, dando ciência a este tribunal. São os pareceres, senhor presidente, senhores conselheiros. Retorno à sua excelência relator para seus votos. Obrigado, excelência. Excelência, nós andamos assim, bem na mesma linha. Então, no relatório do primeiro bimestre de Tarauacá, pela emissão de alerta à origem, tendo em vista a tendência desfavorável ao cumprimento dos limites mínimos das ações de saúde, notificação da prefeita de Tarauacá para que, nas próximas edições da matéria, realize o correto preenchimento dos demonstrativos contábeis, em especial aqueles do MDE e do Fundeb, notificação da prefeita para que promova no prazo de 15 dias a publicação do réu relativo ao primeiro bimestre de 2017 no sítio eletrônico da Prefeitura de Tarauacá, nos termos da resolução 61 deste tribunal, dando ciência, portanto, atesta a corte sobre pena de responsabilidade, pela comunicação a DAF para acompanhar o cumprimento deste item e depois pelo arquivamento dos autos. Com relação ao relatório de gestão fiscal da Assembleia Legislativa, voto pela notificação do gestor, Sr. Josineia Alves Amorim, presidente da Assembleia Legislativa, para que reduza de imediato a despesa de pessoal ao limite estabelecido no artigo 20, inciso 2, alineado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista já está ultrapassado desde o segundo quadrimestre de 2015 sob pena de responsabilidade. Que se cientifique a DAF para acompanhar as providências tomadas pelo ente, para se adequar aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se inclua nas próximas edições da matéria o valor de 11 milhões retirados individuamente do cálculo que compõe a despesa de pessoal e também as despesas relativas à contratação de pessoal para serviços de atividades administrativas pela abertura de processo autônomo para aprovação de responsabilidade em face dos cumprimentos do disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela determinação à DAF para que acrescente no cálculo da despesa de pessoal a despesa de inativos não coberta pela contribuição patronal e dos servidores visto ter se esgotado o fundo previdenciário gerado pelo Acre Previdência e a Assembleia usa ele para fazer o desconto da sua despesa após pelo arquivamento dos autos com relação ao relatório de gestão fiscal do Tribunal de Contas pela ciência ao senhor Valmir Gomes Ribeiro presidente do tribunal para tomar conhecimento da divergência verificada entre o valor da despesa de pessoal publicada no diário eletrônico de contas e aquele disponibilizado no sistema informatizado de prestação de análise de contas o SIPAC para correção nas próximas edições da matéria é um valor pequeno mas que deve contudo ser devidamente adequado e após pelo arquivamento dos autos com relação ao relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Itaruacá do segundo bimestre de 2017 pela emissão de alerta origem para que se atente nas próximas edições para o regular preenchimento demonstrativo de receitas e despesas sob pena de responsabilidade que atente para a necessidade da aplicação do percentual mínimo de 15% das ações de serviço de saúde para que atente para a regularidade das publicações obrigatórias e após pelo arquivamento com relação ao relatório resumido de execução orçamentária do primeiro bimestre de Jordão pela emissão de alerta para que atente para o descumprimento das despesas mínimas como a manutenção e desenvolvimento do ensino e ainda a necessidade de observância do percentual mínimo de aplicação de recursos do Fundeb para que atente ainda para a necessária regularidade das publicações obrigatórias e após pelo arquivamento e com relação ao último que é também de Jordão o segundo bimestre nessa mesma linha pela emissão de alerta para que atente para o descumprimento das despesas mínimas ainda com educação ou Fundeb e que promova no passo de 15 dias a publicação da matéria nos termos do artigo terceiro da resolução 61 inclusive no site da prefeitura assim como encaminhamento dos dados aos CIOPs e CIOP de tudo dando ciência a esse tribunal sob pena de responsabilidade como vota senhora em votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o relator senhor presidente acompanha o relator e decidiu sua unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator agora com o processo 23.519 com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão obrigado senhor presidente senhor procurador senhor conselheiro senhor presidente os processos da pauta de minha relatoria processo 23.519 66 da pauta ao processo 23.142 o 73 da pauta todos os processos tratam de apurar responsabilidade sobre o envio tempestivo informações a esse tribunal gostaria de julgar em bloco esses processos prossegue senhor presidente então esses processos todos tratam de apurar responsabilidade dos gestores como já foi feito no bloco anterior do indústrio conselheiro Antônio Malheiros tratam de de informações de resoluções a esta corte de contas todos eles os gestores foram citados e todos eles estão com pareceres do douto ministério público senhor presidente são os relatórios do indústrio o senhor senhor presidente procurador joizido para manifestação ministerial obrigado senhor presidente com relação aos dois primeiros processos 23.509 e 23.532 que tratam da resolução 87 prestação de contas mensais da prefeitura de Assis Brasil referente a todo exercício 2015 e o sexto trimestre 2016 da prefeitura da câmara municipal de mané urbano houve a omissão no encaminhamento dos dados os gestores foram citados e não aproveitar a oportunidade não apresentaram não excludente nesses dois processos o ministério público propõe a aplicação de multa com relação ao processo 23.202 da câmara municipal de brasileia que trata do cadastro das informações sobre licitações contrato no sistema do tribunal verifica-se que o gestor deixou de cadastrar a carta convite número 1 barra 2016 foram citados o presidente da câmara e o presidente da comissão permanente de licitação que não aproveitaram a oportunidade antes exposto propomos a aplicação da multa aos responsáveis sem prejuízo da notificação da origem com a fixação de prazo para que cumpram a norma ou seja que façam o cadastro dessas informações no sistema licom o processo 23.669 também trata do sistema licom da prefeitura municipal de Sena Madureira registra a omissão de cadastro de dez licitações uma adesão uma dispensa uma inexigibilidade e dois contratos além do cadastramento intempestivo de duas licitações registra ainda o ingresso na ouvidoria desta corte de contas de duas denúncias noticiando a dificuldade dos licitantes em obterem acesso a três editais de pregão citados os responsáveis não aproveitaram a oportunidade assim este Ministério Público de Contas propõe a aplicação de multa aos responsáveis além da notificação com a fixação de prazo para que façam o cadastro desses procedimentos do sistema licom deste tribunal processo 23.573 também trata da resolução 102.2016 deste tribunal da Câmara Municipal de Monal Urbano de Monal Urbano houve omissão com relação ao encaminhamento das informações mesmo citado o gestor não aproveitou oportunidades propomos a aplicação da multa e a notificação da origem com a fixação de prazo para suprir essas omissões o processo 22.962 também resolução 102 do Fundo Municipal de Saúde de Epitácio Holândia houve omissão com relação ao cadastro das informações só que é referente ao quarto bimestre de 2016 nessa ocasião por ocasião da emissão do parecer ministerial que foi dado em 22 de fevereiro deste ano o Ministério Público de Contas acessou o sistema para ver se as informações tinham sido encaminhadas ou não em conjunto com as da prefeitura e não conseguimos acesso o sistema passava por ajustes não conseguimos identificar essas informações nesse sentido propomos o simples arquivamento do processo com a notificação da presidência da cor para não autuar processo dessa natureza enquanto o problema persistisse porque nem o Ministério Público de Contas do Tribunal estava conseguindo ter acesso ao sistema para fazer a aferição das informações o processo 23.136 que trata também da resolução 102 da Secretaria de Estado de Educação e Esporte registra que por ocasião do contraditório houve saneamento pela origem da duplicidade de informações com relação aos servidores da educação remunerados com recursos do Fundeb então saneado o que deu origem à instalação desse processo propomos o arquivamento o processo 23.142 que trata também do sistema da resolução 102 deste tribunal verifica se há necessidade de retificação das informações enviadas equivocadamente pela origem só que a origem está impedida de fazer essa retificação no sistema SICAP porque depende de autorização dessa corte de contas para que essa retificação seja feita além disso registra que a falha ocorreu nos primeiros bimestres de 2016 nesse sentido vendo a impossibilidade material da origem fazer essa retificação sugerimos o arquivamento do processo sem prejuízo da determinação do seu competente desse tribunal que libere a plataforma para que a origem faça essa correção na verdade não era para um processo dessa natureza via essa corte porque esse deveria ser um procedimento comum se tratando de retificação não precisaria haver o tribunal para que determinasse um órgão da corte que liberasse a plataforma para poder fazer isso processo 23.142 que também trata da resolução 102 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social desculpa 242 não agora o 242 porque houve uma confusão 142 e o 242 242 é o próximo isso esse trata desculpa desculpa então esses são os pronunciamentos senhor presidente senhor 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 presidente meus votos estão na mesma linha do do ministério público também só nos dois primeiros processos tem só uma divergência no valor da multa no primeiro processo para o segundo processo por o primeiro processo ser reincidência então é pela aplicação de multa no valor de R$ 7.140,00, pela sua reincidência. Pela notificação do atual chefe do Poder Municipal de Assis Brasil, para tomar ciência do apurado e providenciar o envio deste tribunal por meio de informatizado, no prazo de 30 dias, dar contado a esta notificação. Pela remessa de copa de este acordo, a diretoria, a auditoria financeira e orçamentária, para acompanhamento e cumprimento da determinada determinação acima, após pelo arquivamento. No segundo processo, diverge só a multa no valor, porque não é a reincidência, então a multa é de R$ 3.570,00, com os mesmos também... R$ 3.570,00, assinalando um prazo também de 30 dias, após pelo arquivamento. Nos dois processos seguintes, o 68 e o 69 da pauta, que trata sobre o Lincoln, também é... no mesmo sentido, pela aplicação de multa de R$ 3.570,00, e aqui também eu faço a notificação do atual gestor da Câmara Municipal de Brasileia, e do atual gestor da Prefeitura Municipal, Osmar Serafim de Andrade, de Sena Madureira. Pela aplicação... no primeiro... pela aplicação de multa R$ 3.570,00, pela notificação do gestor, dando um prazo de 30 dias, que os dados sejam referidos às licitações do Poder... licitações deste acordo, do Lincoln, de acordo com o artigo 1º da Resolução do TCE 97, sob pena de responsabilidade pela remessa de cópia, presente acordo da diretoria e auditoria financeira da DAFO, para acompanhamento e cumprimento da determinação acima, após pelo arquivamento. no mesmo sentido, também, o processo seguinte. Já no processo 23.573, eu deixo de aplicar a multa já, e no outro também processo, no 22.962, no mesmo sentido... já tem... o tribunal já tem se pronunciado, só pela notificação do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, para tomar ciência do apurado e da obrigatoriedade do cumprimento das disposições e prazo estabelecido na Resolução 102, porque, verificando também, após o Ministério Público ter se pronunciado no sistema, ele foi encaminhado também, tanto nesse processo, como no 22.962. aquele mesmo processo também do doutor, do nobre conselheiro Antônio Malheiro, pela interpretividade, então, só pelo arquivamento nesses dois. E no processo 23.136, também visto analisado, verificou-se que o responsável enviou a informação de forma condensada, corrigindo dessa forma a inconsistência que gerou o presente processo, só pelo arquivamento nesse processo. E o 23.142, como bem explícito pelo doutor Ministério Público, também pela determinação ao Centro de Processamento de Dados, CPD, deste tribunal, para que proceda a liberação da plataforma de envio de informações ao SICAP relativo ao mês de março de 2016, para a retificação dos dados. Pela remessa de cópia dessa decisão à diretora de auditoria financeira orçamentária da DAF, para acompanhamento e poupimento dessa determinação ao gestor, após a formidade pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. E pelo encaminhamento ao senhor Gabriel Maia, secretário de Estado de Desenvolvimento, para tomar ciência dessa decisão. São os votos, senhor. Em votação pela ordem, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator. E, assim, às vezes nós ficamos aqui só no cuidado de manter a coerência com as linhas que a gente está botando nessa fase de transição. Com relação ao segundo processo, 23.532, que é do segundo bimestre, eu não consegui entender se depois ele acabou vindo a destempo, mas acabou chegando, não é isso? O segundo... Não, o segundo processo, eu aplico a multa de 3.570. Porque ele não encaminhou. Ele não encaminhou. Agora, no terceiro e no quarto... Perfeito. Que aí... Que aí tem... Que aí já é outra situação. Não, perfeito. Eu acompanho o voto na íntegra, excelência. Acompanho o voto, decidiu saudabilidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 21.242. Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo de apurar a responsabilidade do ex-prefeito municipal de deputação. Olhando, senhor José Ronaldo Pessoa Pereira. Sobre... Sobre contratação vindo da Justiça do Trabalho, senhor presidente. Este processo foram citados o gestor e está a comparecer também do doutor Ministério Público. É o relatório, senhor presidente. A palavra do novo procurador, Júlio, para a manifestação ministerial. Obrigado, senhor presidente. Trata-se, mais uma vez, de contratação sem concurso público e sem as hipóteses de excepcionar interesse público que justificam a contratação temporária. Os responsáveis são o senhor José Ronaldo, Luiz Brandão, João Flores e André Luiz. Mesmo considerando o prazo decenal de prescrição, o Ministério Público reconhece que, com relação ao senhor Luiz Brandão Assenho e ao senhor Sebastião Flores, o processo está prescrito. Ocorre que, em razão dessa contratação irregular, não houve o recolhimento dos FGTS devidos. E, em razão disso, a Prefeitura foi condenada ao pagamento de juros que, atualizados pela DAFO, somam a quantia de R$ 379,30. Esses juros representariam, em tese, prejuízo e estariam sujeitos à devolução. Ocorre também que, nos autos desse processo, nos autos judiciais, a reclamante, para ajustar o valor da causa à requisição de pequeno valor, desistiu da quantia de R$ 1.036,94, que engloba, logicamente, o valor da multa e dos juros, aliás, dos juros, de R$ 379,30. Em razão disso, o Ministério Público de Contas entende que não houve prejuízo, ou que nem existe dano, inexiste dano ao erário. Mas houve a grave infringência norma legal. Em razão disso, sugere a aplicação da multa dosada a critério do plenário ao senhor José Ronaldo Pessoa Pereira e André Luiz Pereira 100, em razão da grave infringência legal decorrente do não recolhimento tempestivo do FGTS. Sugere também, dada a contumácia desses gestores, na contratação de pessoal sem concurso público, dados os inúmeros processos julgados por esse tribunal em relação a esse município, que o tribunal aprecia a proposta de inabilitação dos implicados para o exercício de cargo ou função de confiança, nos termos do artigo 91 da lei orgânica desse tribunal, além do envio dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar, em razão da eventual prática da conduta prevista no artigo 52 do Decreto-Lei nº 99, 684,90. Este é o pronunciamento. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros. Retorna, Sra. Excelência, o relator, para o seu voto. O voto, então, Sr. Presidente, no sentido de aplicação de multa ao Sr. José Ronaldo Pessoa Pereira e André Luiz Pereira, a 100 prefeitos municipais, às épocas, com foco no artigo 89, o valor de R$ 357,00 a cada em face da contratação sem breve concurso público da servidora Adalgisa Félix Barroso e da ausência dos pagamentos tempestíveis do FGTS, respectivamente, assinalando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Arco. De tudo dando ciência a esse tribunal de conta. Após, pelo arquivamento, é o voto, Sr. Presidente. Em votação, pelo voto, o Conselheiro Antônio Malheiro. Srs. Eu acompanho o voto do nobre relator e ouviu atentamente a proposta do doutor João Isidro e pertinente. E nós temos gente que é frequente aqui, principalmente em cena madureira. Este é o maior. Então, teremos que, com o tempo, até decidir sobre isso. É como se isso aqui é processo antigo e o tribunal não tinha... Provavelmente isso caberia... Acho que a gente tem que tomar um marco em qual, a partir de onde, a gente vai para essa nova... É uma pressupressão, Sr. Presidente, mas esse está dentro porque persistiu. Eu acompanho o voto, Sr. Presidente. Também acompanho o voto, decidiu só na unanimidade, nos ter o voto do Conselheiro Relator. E continua agora com o processo 12.573. Trata-se o presente processo... Não, não é 12, não. É 12.573. Me desculpe. É... 12.573. Trata-se o presente processo, o processo de processo eletrônico, Diretório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Santa Rosa do Purus, referente ao primeiro quadrimestre de 2017. O relatório de análise técnica, pela segunda IGCE. Bem analisada. Ao concluir sua análise, recomendou o responsável providenciar a inserção das informações do RGF, no primeiro quadrimestre de 2017, em seu portal de transparência. O Ministério Público se manifestou. Folha 13, pronunciamento da excelentia do Sr. Procurador Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, Sr. Presidente. A palavra é o Sr. Procurador Juizinho para a manifestação ministerial. Obrigado, Sr. Presidente. Nesse processo, a análise técnica registra despesas de pessoal da ordem de 50,84%, quando o máximo é 54% da receita corrente líquida. Assim, o órgão está com essas despesas no percentual acima de 90% do limite máximo permitido. Além disso, registra também a não publicação da matéria no site da Prefeitura. Ante o exposto, o Ministério Público propõe a emissão de alerta para que exerça o controle adequado com relação às despesas de pessoal e também a notificação da origem para que faça a publicação omitida. Este é o pronunciamento da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Retorno, Sr. Excelência, o relator para seu voto. No mesmo sentido, Sr. Presidente, pela emissão de alerta à origem e também pela notificação, dando-lhe um prazo de 30 dias a partir dessa notificação, após pelo arquivamento, no sentido do outro Ministério Público, Sr. Presidente. É o voto. Votação pela ordem do Conselheiro Antônio Marinho. Excelência, eu escutei pelo som e eu acompanho o voto do nobre relator. O põe voto decidiu-se e a unanimidade nos termos de voto do conselheiro relator. Prossegue agora com o processo 16.464. Obrigado, Sr. Presidente. Os processos 76 da pauta ao 87, que é o processo 16.464, ao 18.842, todos eles tratam de aposentadoria, Sr. Presidente. Todos os processos teve seu trânsito normal nesta corte de contas, todos eles bem analisados pela inspetoria, todos eles com parecer do doutor Ministério Público. Estão aptos ao seu registro nessa corte de contas, Sr. Presidente. São os relatórios. Essa palavra, Sra. Exª. Procurador Jouzido, para a manifestação ministerial. Obrigado, Sr. Presidente. Com exceção dos processos de números 77 e 79 da pauta, ou seja, 15.788 e 15.260, o parecer ministerial em todos os demais processos é pela legalidade e registro da matéria neste âmbito, uma vez que foram obedecidas as disposições legais de regência da matéria. Com relação ao processo 15.788, aposentadoria da servidora Vânia Maria Salles Nunes, a instrução verifica que o ato de aposentadoria ocorreu na letra E, quando a servidora fazia jus à aposentadoria na letra F. Então, nesse sentido, propomos o registro da matéria, uma vez que foi corrigida a partir da Lei 137, mas que a servidora seja notificada para as providências que ele adotar em razão dos valores percebidos a menor, em razão do enquadramento incorreto na data da aposentadoria. O mesmo ocorreu com o processo 15.260, aposentadoria da servidora Francisca Alves de Lima, que ocorreu na letra B, quando a servidora fazia jus à aposentadoria na letra C. Então, a providência é exatamente a mesma. Estes são os pronunciamentos, senhor presidente, senhores conselheiros. Retorno, senhor excelente relator, para seus votos. Senhor presidente, no mesmo sentido também, já que a gente pede o mesmo entendimento do Ministério Público, que seja notificada a servidora para tomar conhecimento, e no processo voto, então, pela legalidade e registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia do processo do Instituto Previdência do Estado do Acre, pela notificação do servidor para tomar conhecimento da decisão, inclusive nesse processo citado pelo doutor Ministério Público, e após pelo arquivamento, são os votos, senhor presidente. Votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, Sérgio. O voto é decidir o seu anonimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Bom, retiro de pauta, face à ausência justificada da conselheira relatora, os processos 23.725 e seguintes. Não havendo mais processo para julgamento, nem expediente a ser lido, eu passo as comunicações e faculto a palavra à sua excelência procuradora João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar. Pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Nada a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, da mesma forma, cumprimentar todos, cumprimentar a conselheira Dulce. Seja bem-vinda a esta Câmara, conselheira. Nada a mais, senhor presidente. Um bom dia a todos. Na mesma forma, faço, venha as suas palavras, com relação à conselheira Dulce, os demais presentes, e o conselheiro Paulo Lange passou e voltou. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco outro para a dia e hora regimental. Muito obrigado. E... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto